Fala galera, continuando aqui de onde a gente parou, né, conversando aqui com o gambler, o famoso Setzer, não deu pra salvar do jeito certo pra gente ver quantas horas que tá dando lá, acelerando o jogo e tudo mais, mas deu pra salvar no save state, então vamos continuar daqui, bora lá. Então blá blá blá, o Império também, né, acho que ele tem rixas com o Império também, e aí ele vai ajudar eles. Dempire, mal, hein, é um Império, mal, todo mundo odeia o Império, se me lembra um filme que tá passando no cinema agora, tan 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 tan, não sei fazer a música aqui ou não. Eu sou a piada, para você, hein! You know, you're even more stunning than Maria, sério, que? Caralho, achava mais bonito que a Maria, hein? Tá cantando, cuidado, abriu o Leilock. Olha, se virar a esposa dele, ele vai ajudar a Loki. Quê? É estúpido! Nós não temos escolha. Então tá combinado. Não, coitado Loki, partiu o coração dele, mas eu tenho condições. Vamos pedir com a moeda. Se der cara, no O, você vai ajudar a gente. Se der coroa, né, no caso ali, falando que é cauda, não sei como é que fala isso em inglês. Eu vou com você. Pode ser, jogador? Olha, eu aceito, porque o cara gosta de jogar. Aí pegou a moeda do cara que só tem dois caras, porque os dois caras é gente. Filho da mãe. Que maldade, você ficou comigo. Ó, cara, então vamos fazer isso aqui, vamos jogar. Você ajuda a gente. Se der cara, se der coroa, eu caso que vocês não precisam fazer nada. Acho que o Loki não sabe da moeda não, então ele tá entrando também no jogo, né? Escute a si mesmo. Não pode virar os seus dedos. Não pode. O que? TING! Uh, que jogada, hein? Eu venho. Agora, honra sua parte da barriga. Tuf! Hum, que inusual. Uma moeda com um lado de dente, que eu ia ver, eu tava enganando nele. Aquela moeda? Irmão, não me diga aqui. Nossa, você foi enganado. Peguei vocês, enganei vocês. Com o Barça, você consegue enxergar. Eu amo isso. Nossa, piorou, o cara foi apaixonado ainda. Tudo bem, eu ajudo vocês. Nada a perder, senão a minha vida. É, frase que eu nem sei traduzir, mas tudo bem. Depois eu coloco ali, talvez. Não tô de noite, ó. Ele pode quebrar, pode cair. É, as coisas caem, né? Não, quando as coisas caem, elas caem. É só uma questão de fé. No. Ele vai ficar dentro da nave, caso tenha alguma emergência. Ele não vai fugir, não. Ele é de palavra, né? Viciado de jogo, mas... Aí, ó. Hora de encarar o Império. Vamos dar uma acelerada na viagem. Que vai, tipo, lá. Até que no jogo dá pra ver que a Terra é redonda, galera. Então não vem com essa de terra plana, não. Apesar do mapa aqui ser quadrado, A Terra é redonda. Ó. Tamo chegando. Chegou no Império. Que vila que é essa aqui mesmo? Ah, Albrock. Ah, não lembrava que tinha tanta gama assim, não, velho. Acho que isso aqui tá meio bugado, hein? Tá meio bugado isso aqui, mano. Tem que ter uns verdes nas casas? Ah, um tá bugada. Nossa, não faltava essa. Vou entrar aqui na loja pra ver como é que tá. Tá normal. Espero que seja só até nessa parte que esteja bugado. Se não, é foder o nosso gaminho. Tem uma coisa aqui? Tô comprando. Mas o que tá fora do seu balcão eu posso pegar, meu irmão. A cidade ocupada pelo Império. Tá tudo bugado assim, ó. Os caras já desviou tanto dinheiro que deu nem pra renderizar o mapa direito. Opa. Vamos lá. Nossa dançarina aqui, suavezeira. Posso que o Shadow tá por aqui. Uh, ele é cheio pra nós. Bora. Tem uma coisa aqui secreta? Como é que faz esse aqui né, esse aqui mesmo, não tem nada de secreto não Ó que legal véi, quando você mudou de ambiente, mudou a intensidade da música ó, caralho véi Os caras foram foda, vim programar Hum, amuleto, vou comprar um disso só pra falar que eu tenho Bora Mano, mas tá tudo bugado da cidade, mano Mano, mas tá tudo bugado da cidade, mano Espero que não dê rum, hein Putz grila, viu, que que aconteceu com essa porra de rum Olha chips, olha aqui mano, tem uma escada aqui véi Que viagem é essa, deixa eu passar ai meu filho Meu filho, olha o cara empacando Não sei como é que anda aqui nessa bodega, tem umas lojas ali pra baixo, não dá uma olhada Olha minha filha, olha aí Não sei como você vai andar na rua, sabe, você vai pra um lado, a pessoa vai pro mesmo lado que você, você vai pro mesmo lado que você, você vai pro mesmo lado e você, porra Até no jogo isso acontece, vocês viram Vamos ver se tem alguma espada aqui, olha, tem pouco grana Nova tintura Nova tintura Ah, esse cara é legal, acho que ele fala do Atma Wapl Mil years ago, olha lá, mil anos atrás, durante a guerra da magia Tchul Dois então chamados Atma Waplons existiram Um mudou Um mudou Um mudou o poder de uma pessoa com uma espada E o outro virou um monstro Querendo por destruição em massa Eu hein Um negocinho Ah não, dá pouca grana Coisão com o mais fraco Mais aqui, app, app é top Música 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 Agora tem que ter dinheiro pra comprar Outros itens aqui também né Mas não vou ter não Ah, tem baú aqui Vazio. Ah, que surpresa. Ah, véi. Eu acho que esses baúdos estão vazios. Se a gente deixar eles fechados, no outro mundo, a gente... Vai ter coisa dentro deles. Vou fazer esse teste. Vou fazer o seguinte. Já que a gente já olhou tudo nessa vila, vou reiniciar. Vou acelerar rapidão pra gente chegar aqui. E vou... Deixar esses baú fechados. Então vou voltar nessa mesma margem que eu tô... Na verdade eu vou voltar aqui, nessa mesma sala. Só que o baú vai estar fechado, entendeu? Então vamos lá, rapidinho eu faço isso. Tem dois, um. Foi. Aí eu vou cortar essa parte. Tá aí, galera. Fiz o mesmo roteiro de volta e os baúes ficam fechados. Não vou abrir pra gente ver se no outro mundo vai ter alguma coisa. Quer dizer, o que estavam vazios, né? Aí eu não comprei as espadas. É... Fiz o seguinte. Vou comprar essa armadura aqui. E vou comprar... Duas espadas. Não vou ficar vendendo item não, porque... Não sei qual que vai ser a procedência disso depois. Mas eu não vou precisar de mais mesmo. Mas é só pra não vender mesmo. Depois eu vou conseguir mais dinheiro. Eu volto aqui nessa vila, compro o que tiver faltando, entendeu? Então eu vou só pegar aquela espadinha lá mesmo. A Arons, que era boa. Ep, né? E pegar o Blossom. Poison Clown. Drago Crew e Poison Clown também, mano. Vou vender só uma coisinha aqui. Só pra gente poder pegar. Então eu vou vender uma... Uma... Vitor Knife. Nossa, barato demais. Ah, se eu vender aquelas... Relíquias. Arons. Vou vender uma Arons. Pronto. Então a gente consegue comprar a Poison Clown. Só pra ter mesmo. Fechou. Ah, pera. Eu não peguei o tinturo que tava aqui também, não. Eu lembro que tinha. Ah, ha, ha, ha. Boa. O que que esse cara fala? Eu não sei se tem alguma coisa nessa vila que a gente tem que fazer. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dormir no Inn. Ah, tinha um pote aqui também. Ainda bem que eu fui de novo. Dormir que só faz acontecer alguma coisa. Nada. Acho que é depois que tem história aqui. Então vambora. Vamos sair dessa vila e ir pra outro lugar. Acho que tem que ir pra base do Império agora. Lá fora eu vou salvar normal o jogo. Que aí já é um ponto sem volta. E dar o Save State também. Mas vamos salvar pra quantas horas já se for. Jesus Christ. Bastante tempo. Não, F2 aqui. Vamos descobrir o que tem que ser feito. Por isso que eu tenho que batalhar um pouquinho. Não, acho que eu tenho que ir pra... Pra cima. Eu acho que é pra cima. Olha os bichos que estão aqui, meu irmão. Meu irmão. Tem um Ralf aqui, meu irmão. Nossa, velho. Olha que esse bicho é forte. Matou uma menina. Vou usar um Tent. Não sabe não. Não, não tem Tent não. Vai na manha. Já também tem a toa, não. Quer usar a cura dele. Pra ficar mais fácil. Pronto. Aí, simples. Não gasto coisas a toa. Você não precisa. É por aqui que eu entro. Não tem problema. Acho que é pra cá. Ô, meu pai. É uma velha voadora, mano. Aí, parece que ela vem do mesmo lá. Tá chovendo. Aqui, olha lá. Tá chovendo. Tá chovendo aí. Aqui tá chovendo. Tá chovendo. Tá chovendo. Aqui tá chovendo. Tá chovendo aí, velho. Ah, por aqui, olha. Vida montanha. Encontrei lá, Imperier. Mata o Ralf. Nossa, tá chovendo bem o Regen. Ah, deixa eu ver como é que tá as Spare. Porque a gente tem que trocar isso também de hora em hora. Então, bora. Nem sei se é aqui mesmo. Tomara que seja. É o Imperier. O que é isso? O cara vem aqui de noite. Roubou mil GP. Filho da mãe. Pode dormir de graça. Pode dormir de graça. E rouba mil seu. Ô, sem vergonha. Sem vergonha. NÃO. Tem que condição, tá? São esses dois aqui. O povo só com medo aqui, mano. Na base e tal. Tem uma coisa pra nós aqui. Tem uma véi aqui. Pledge de aliança to the Empire. Pledge your allegiance to the Empire. Hein? Fine. No. What? Qual é? Falou que eu sei a lença pro Imperier. Falei que não. E fudi. Ah, legal. Esse também é contra o Imperier. Só que ele queria me testar. Aí agora ele me cura. Quando eu for ali. Interessante. Interessante. Bem que eu achei que esse cara é fraco. O que eu ia ter item top também? É o mesmo item lá. Só que os que ficou faltando. Os fodão falam. Deixa eu equipar isso de uma vez. Você vai usar o crossbow? Vou equipar na menininha. Não, tá sem item nenhum. Tudo tão com isso sem item. Precisa essa. Carice. Aí, ó. Melhorou. Configuração. Escudinho novo. Igual. Já temos também. Tá vendo como é que é bom chegar na loja e ver que você já tem tudo? Ah, esse eu já tenho. Quer se não. Se eu não me engano, aqui pra cima é treta se eu for agora. O que é que vocês querem o cabelo verde ali? O meu cara tá bugado aqui, tio. Ah, não. Ele é esse mesmo. Outro problema por mim. Deve eu contar algo? Sim. Ah, velho. Por isso que o Kefka é doido da cabeça, tio. Tá explicado. O Kefka aqui é palhaço doidão que invade o Nash. Tá falando que o Sid, que é um dos cientistas que tem aqui, ele fez experimento com ele na época. E esse experimento... Ih, viu que nós somos Returners. Esse experimento que ele fez com ele, com soldados, fez todos os soldados poderiam usar mágica. Só que aí o primeiro co-bite dele foi o Kefka. E deu meio errado a primeira vez que ele testou. Acabou aqui, o Kefka ficou doido. Por causa disso. Um pouco da loucura do Kefka vem disso. Caralho, que loucura, mano. Muito massa. Que isso que esse povo não morre? Taca, muito pouco, velho. Tô matado, tio. Vou ir acelerando. Tempo que esse cara ali morrer, eu vou ver. Vai, mata esse cara. Aí, boa. Ah, Laís mandou vazar quando isso acontece. Perigo, perigo. Ah, entendi. Eu quero o seguinte. Ah, aqui tem um cara aqui, ó. Ele não deixa passar aqui não, eu acho. Vou nem conversar. Ou conversa pra ver. Conversar pra ver. Tá vendo? Não pode entrar ali. Ali, ah, tipo a... Lugar de pesquisa. Ah, eu gosto dos Returners. Quando eu extraio soldados, você sobe aqui e vaza. E é, tô pronto. Ele vai extrair os caras falando que tá passando mal, ó. E eu vou dar um jeito de subir por aqui, ó. Tem um jeito de subir aqui, mano. Aqui, ó. Aí eu subo aqui. Custei, descobri as primeiras que eu tive esse jogo, velho. Custei. Fiquei horas pra saber o que eu tinha que fazer. Como eu era novo, não lia muito essas diálogas em inglês. E eu descobri isso aqui, o que eu tenho que fazer, velho. Quando eu descobri isso aqui, eu falei, não. E na época eu não tinha nem Google. Acho que não tinha Google pra ver esses Trends aí. Então eu descobri na raça, velho. Foi um cusp. Mas agora eu nunca mais esqueço também. Deixa eu aprender. O que tem pra cá? Nada. Nem pra cima. Eita, nóis. Ah, finalmente. É aqui que eu tinha que vir. Então aqui é a fábrica, né. Aqui é a chave aqui. Aqui tem uns bichos fortes. A gente tem que continuar a saga aqui depois. Eu soube que os bichos é forte, velho. Tem que mandar achar em sauna, galera. Matar eles rápido. Oh, roubei uma tenda, mano. Aí eu curti. Ah, agora deu dano. Os caras ainda estão meio fracos, velho. Que eu devia ter ido em outros lugares primeiro, né. Lá que eu vacilei. Vou fazer uma pesquisa de campo. Pegou um tônico. Não, dos cachorros não rola roubar, não. Só dos caras mesmo. Matar esse que tem e morrer. Isso. Go level, go eleve todo mundo. Tinha que achar um save, tio. O que tem pra cá? Ah, tem baú. Flame Sabre? Não gostei. Mas você não vai... Você precisa usar os trens, né. As armas. Colocar nela. Nossa, é mais forte que a época que eu acabei de comprar. Tristeza. Tá vendo? Gastado dinheiro com item pra quê? Dá pra vir aqui? Não. Dá pra ir nesse gancho aqui, ó. Dá, ó. Eu posso subir ali também, eu acho. Nossa, velho. Que preguiça esse bicho. Faz o seguinte. Faz isso aqui. Dá um tapa com essa espada pra ver se ela é top mesmo. Roubou um tente de novo. Não, vou ficar cheio dos tente. Isso é bom. Morreu. Cheio de sal. Não matou o cachorro aqui. Tem do Jason de novo, vocês viram? Eu não vi o tapa da Flamesword. Acelerei. Burro. Pegou um Tonic. Na manha. Nossa, velho. Que lixo. Tá bom, vamos fazer o quê? Beleza. Dois pontos mágicos. Isso aqui é uma subida. Nada demais, aparentemente. Vamos descer então. O que tem pra cá? Ah, é por aqui. Eu lembro que ali é uma escada. Se eu for, vai parecer que eu vou no item, mas não vou. Tá parado assim mesmo. Isso aqui tem como usar magia nesse forro? Vamos ver se vai arrancar mais. Vou pegar mais tenda. Bota a Blitz. E se caso a Blitz pegar no cachorro, eu dou um chá em sal no soldado. Não roubou? Não roubou. Ah, eu vou ficar sem dessa vez. Posso arregaçar o cachorro na porrada. Eu sabo em comer não usar MP pra nada. Vou usar aí pra curar o time enquanto precisar aí, ó. Fechou. Agora eu venho aqui, ó. Aí. Pego esse item aqui. Tintura. Tá bom. Tá bom. Vou precisar. Subo aqui. Uh! Essa parte é automática. Não dá batalha em cima da esteira. Ah, essa parte aqui é pra voltar, ó. Uh, não me diga. Dá sua Blitz. Vamos tentar roubar o cara primeiro. Droga. Não matou o tio. Dá um capricho. O cara morrer. Ó, deu miss. Vagabumbo. Essa vai roubar de novo um Tint. Não roubou. E não roubou. Aí não. Aí me arrebentou. Ó, ganhou o raio. Fiquei pra cá. Aí é só pra voltar ali. Tá vendo? Mas é bom usar aqui também pra ver se tem algum passagem secreto. Mas não tem não. Então eu vou ir por aqui. Por isso eu consigo achar um save point. Porque tá osso, velho. Meu Deus do céu. Agora o trem embaçou mesmo. Foi no cão. Hum, hum. Vamos ver o Ice, né? Não, agora matou. Que top. Relativo, hein. Agora roubar aqui. Olha, Tonic. Quem que é Tonic? Vamos tentar instalar nesse bicho aqui. Tá o Ice, né? Não, tá mais. Gostei. Vamos matar. É bom. Ótimo. Não consegui subir aqui. Então eu tenho que ir por ali mesmo. Que é tipo uma saída. Eu tenho que entrar aqui nessa esteira. Uh. Peguei esse item. Thunderblade. Ah, gostei. Essa fire aqui tá bem ruimzinha. Aí, ó. Uh. Mas aquela faca de frang é boa. Que é rouba. Vou deixar... Que apoio no cara e ainda ajuda a roubar. Vou deixar assim por enquanto. Remédio. Tem uma coisa pra trás? O que será que tem ali? Tem três tantos sequinhos. Ó. Nada. Nada de nada. Credo. A batalha ficou sinistra. Volta tudo. Ah, roubou o tendo aí. Um para a ardua espada. Agora não tem mais nada que falou ali. Matou. Bate todo mundo. Só bateu agora. Nossa. Ainda bem que deu. Eu fico confuso ali me arrebentar. Onde é que eu tô? É. Tô no nada. Tô no vazio. Que maluco. Então, beleza. Bora pra esteira de novo. Não façam isso em casa. Não tirem as layers do jogo pra verem se tem segredo. E agora? O que tem pra cá? Preciso de um save point. Tô perdido. Tô conseguindo enxergar o caminho. Ixi. Vai mais batalha. Ai meu Deus. Lutas demais. Bem, agora é só acelerar e bater. Isso. E vamos à cura. Vou começar a dar uns skip rápido aqui. Porque... Fazam quase 30 minutos. Vamos ver se tem uma coisa pra baixo aqui. Nada, aparentemente. Dá o capture. A porrada. Dá o chá em sal. Agora é só guardar. Isso. Ah, tem um baú aqui. Dragonbots. Ótimo. Reliquiça excelente. Que merda é essa aí, mano? Dá um do crossbow. Vou ver alguma coisa que eu nem vi o que que era também. Depois a gente sepa o que que é. No câmera dentro do vídeo eu vou ver. Nossa, véi. Só tem batalha nesse lugar aqui, tio. Lafair em todo mundo. Capturo no Zé Ruelo aqui. Alto crossbow. Ah, é tônico. Que lixo. Agora eu vi. Pura pra evitar mortes. Tá vendo? Tintura eu vou ter que usar daqui a pouco. Eu acredito. Fiquei pra cá. Hum... Segredos. Secretos. Só baixo. Cancei de pegar item. Isso. Rebenta todo mundo. Dá raio. Dá tudo. Rouba tudo. Isso. Item aqui, ó. Tenda. Aqui nada. Ai, que pra cima tem uma parada, ó. Dá pra subir, mas não dá pra descer. Entendi. Depois eu passarei por aqui. Então eu vou descendo aquela escada ali. Meu Deus do céu. Ataco primeiro. Ótimo. Tomar fogo na cara. Vai tomar... Arraio na cabeça. Auto crossbow. Se sobrar, ainda dá um tapa. Usar em bolt. Aí? Sobrou um aí, ó. Morreu. Ótimo ganhando level. As batalhas vão ficar mais fáceis, pelo menos, agora. Aqui tem uma porta, ó. Ah, gold armor. Tem um negócio aqui, ó. Olha lá. Secretasso. Uai, e aqui é trem por trás ali. Respeitei desde o princípio, hein. Vai um bolso também, mala. Auto crossbow. Vai no fight, no fight. Pronto. Hein? Tem alguém morrendo? Espero que não. Deixa eu ficar grande, viu? Não tem como passar pelo meu outro caminho aqui, não. Pra lá agora. Aqui, ó. Ah, a gente só vai pegar aquele item ali. Nossa senhora, o que que é isso? Fiquei com medo agora. Programa 35. O que é isso? Os caras... Uau, C-Sharp na lata. Que isso. Luto. Vamos ter que ler no beito. Curuz, que dano que foi esse? Ah, um pote. Tem alguma coisa não. Tem item ruim. Esses irmãos estão topzera. Gold Helmet. Vem que eu vou ocupar. Na Donzera, claro. Kif, Fulmun, Kif. Auto Chief Knight. Tava top. Só ver se as Spare... Olha lá. Opa, Siren. Prendeu tudo, ó. Só preciso trocar agora ele. Deixa eu ver. Ramul. Prendeu tudo? Quase prendeu o Bolt Doura. Não já posso trocar. Então vou passar pro Edgar agora. Isso, pega esse Siren. Isso. O Killing. Falta só o Cure 2. Se você já prendeu o Stray. Então você vai trocar com ela. Falta só o Flot. Depois não é pega o Flot. Não tem problema não. Pegar essas magias. Opa, isso já tem. A magia mais simples primeiro. Pra todo mundo ter igual. Ótimo. Tem que a parte doidona, né? Que nós vimos. Não, esse aqui eu acho que faz parte do cenário. Bugado. Atrás. Essa é Layers que eles iam usar. E depois desistiu. Mas tudo bem. Então é o seguinte. Vamos seguir pela esteira normal agora. Que a gente já pegou tudo aqui pra cima. Ah, não tem que ir lá por cima. Pra ver o que tem lá, né? Meu Deus do céu. Já tá dando 30 minutos de vídeo. O cara quase matou todo mundo ali. Não sei o que é feio não, mas... Olha isso. Será que é o... Onde ele escura isso? Não. Regem. Regem curarei. Não. Não sei qual magia por si não. Vou ter que dar um i-drop em todo mundo. Tem só 4. Espero não precisar mais desse item hoje. 99 de MP. Tem 48. Vixe, marido. Tem que achar um... Um save pra usar umas aqui as tendas lá. E se eles voltar até MP. E daqui, ó. O que que tem, obviamente. Esses bonecos capirotos aí, ó. Vai bolting em todo mundo. O que que é Explorer? O que é Explorer? Exploder? Nossa, o cara ia dar um dano supremo ali. O cara se mata pra isso, mano. Triste. Bem triste esse ataque. Ah, tem uma parada aqui, ó. Luta dentro do clã. Nossa, isso aqui tá perigoso. O único ruim dentro do lugar é isso, velho. Muita luta. Desanima o tio. Aí, os da Potion. Não vou ficar perdendo, não. Olha lá. Deixa todo mundo com essa parada de novo. E arrancou pra caralho. Vou ter que usar só a cura, bem. Acho que tem também. Ótimo. Todo mundo tem cura. Agora eu tô top. Acaba de vir nesse vídeo em dois, hein. Onde é que eu tô no cano aqui? Nem sei. Nem dá pra ver. Que beleza. Então tem que ir por baixo aqui, ó. Ah, aqui é uma sala secreta. Aí, Blizzard. Consegui a concorrente. Que isso. Ó, que mata esse bicho aí, maluco. Só no tapa mesmo. Zephyr, que é nó estranho. É bom? Depois eu vou fazer uma análise desse item tudo e a gente ganhou. Tem algumas coisas a mais na sala. Não tem não. Lembro que tinha. Lembro não. Tô viajando. Não tem não. Simbora de volta. Agora eu tô caindo esse cano aqui, ó. Tá caindo embaixo. Attack laser. Ah, meu Deus do céu. O tempo foi de boa. Caiu. Como que saiu aqui? Não faço ideia. Mas tudo bem. A gente pode entrar aqui e seguir a rota. Aí, ó. Agora acho que o castor vai aparecer aqui, se eu não me engano. Recordar é viver. Eita, todo poderoso. Coletando espéries e traindo magia. Ixi. Ih, eu vou restaurar as estátuas. Do que que ele tá falando? Eu já sei o que que é, mas... Nesse ponto da história ninguém sabe ainda. Vamos lá. A Shiva. Tadinha. Pegar a Soel. O Ifrit. Cartão do Mano e Planeta como se fosse nada. Ah, eu acho que agora eu vou enfrentar eles, mano. Se eu não me engano. Bora lá pra ver o que vai dar. Tem um save aqui primeiro, eu acho. Ótimo. Vou dar o save primeiro. Uhul. E a gente continua no próximo vídeo, galera. Porque já tem 33 minutos. Valeu. Fui. Vou dar o save state aqui também, né? Aí. Continuando aqui no Magitec depois. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.